Os nove anos da Lei Maria da Penha foram lembrados pelo Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público do Piauí, com uma audiência pública O evento reuniu militantes de entidades de defesa da mulher Para a coordenadora do NUPEVID, a data merece uma comemoração Estamos comemorando aqui hoje, nesses nove anos, principalmente as mulheres romperem o silêncio E começaram a denunciar, terem coragem e saber que existe uma rede de proteção para receber as suas demandas Então nós podemos hoje comemorar isso, até então a mulher sofreu em silêncio e não tinha a quem procurar O promotor Francisco de Jesus destacou a importância do Ipenha, um banco de dados pioneiro do Ministério Público do Piauí Com a Ipenha você é capaz de desenvolver políticas públicas objetivas Você é capaz de saber qual o bairro em Teresina mais vulnerável a essa violência Qual o fator exacerbador dessa violência E com isso, de forma específica, você desenvolve as políticas públicas Com a Ipenha você desenvolve, os estudantes podem desenvolver trabalho de pesquisa Os jornalistas podem ter acesso aos dados reais Há exemplos e você quiser saber o número de mulheres negras que foram vítimas de violência Através do Ipenha você saberá com exemplos específicos e comparativos Nove anos depois, a Lei Maria da Penha merece apenas comemoração ou também precisa de avanços? Quem responde é a delegada Ana Melca Cadena A aplicação melhor dessa lei, com o desenvolvimento dessas novas políticas Exatamente vislumbrando as dificuldades de aplicação E no sentido também de atingir mais o conhecimento com relação a ela As vítimas que vai facilitar para a gente nesses moldes Com esse conhecimento e esse convencimento de que há necessidade de denunciar o fato De auxiliar a polícia até mesmo na materialização desse fato Se submetendo aos exames que são solicitados Apresentando pessoas que estavam no local do fato Para figurar como testemunho e informantes desses fatos Então tudo isso vai ser mais reforçado com essas atividades Em que se busca esse caráter preventivo e educacional do conhecimento da lei A preocupação da delegada se justifica Na tarde desta quinta-feira, um conceituado médico oftalmologista de Teresina Foi denunciado na delegacia da mulher por agressão à ex-esposa Que também é médica e ao filho adolescente A delegada Vilma Alves conseguiu um mandado de prisão Mas o médico evadiu-se do local e no momento encontra-se foragido Vilma Alves evita falar especificamente do caso Mas garante que a lei Maria da Penha é para todos A questão da violência contra a mulher é a questão do machismo E o machismo no Brasil é uma cultura O homem da periferia tem o mesmo comportamento e conduta Do homem da classe maior Quer dizer, da elite, o homem formado, o homem intelectual O homem que tem o poder econômico E para mim não gera nenhuma expressão de admiração Porque é uma questão de cultura E nós lidamos com essa questão há muito tempo E nós lidamos com essa questão há muito tempo E nós lidamos com essa questão há muito tempo